Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play. Eu sou o Tamás Morelli e bora continuar nossa saga aqui de The Last of Us. Caraca, gritou no meu ouvido aqui. Então vambora. Pegamos a bomba aqui de prego do maluco aqui e vamo. Vambora. Mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Vamo pegar uma bateria de um carro e levar pra outro carro. Pegou um item de um carro que não esteja bom, bota no outro carro que esteja melhor ou menos pior. Enfim, bora criar uns itens aqui. Chegou a hora de criar uns itens. Esse aqui só precisa de um algo explosivo e uma lâmina. Já criamos. Já tô com o máximo de cura, vou criar coquetel molotov. Pô, vou pegar essa aqui, que é melhorada. Show de bola. Já estamos com o máximo de item mesmo. Estamos indo bem, estamos indo bem com o máximo de item. Opa, tira esse item da mão aí, pelo amor de Deus. Deixa isso daí. Deixar essa pistolinha aqui. Bom, dá uma recarregada e vambora. Bora aqui usar a Craft Table pra dar uma melhorada. Galera, já deixa aquele joinha pra ajudar, tá? Vamos tentar chegar nos 100 likes. Vamos tentar manter essa média aí. E vocês ajudam demais com esses joinhas. Espero que vocês estejam gostando aí da saga. Vamos lá. Coldro da arma, pistola. Coldro pra uma segunda pistola. Eu não tenho uma ferramenta. Tá, aqui nós podemos melhorar. Cara, eu só tenho 20 peças. Essa aqui tem uma... Ah, eu melhorei essa aqui. Cara, eu não vou gastar. Não vou gastar porque eu quero saber. Depois, qual arma que eu vou usar mais? Frequência de tiro, capacidade de carregamento. Se bem que eu vou aumentar a frequência de tiro e velocidade. Quando eu precisar de quantidade, eu vou melhorar essa aqui, ó. Pra quantidade, frequência de tiro e quantidade. Pronto, melhorei a pistolinha. Eu falei que não ia gastar meu dinheiro. Gastei! Deixa aí nos comentários a dica se eu fiz besteira. Bom, vambora. Mais item. Boa. Vamos lá. Vamos continuar? Olha só, eu carregando várias coisas na mochila. Precisa, né? Cheio de zumbi. Vamos lá, pra onde nós vamos? Vambora. Buscar essa bateria aí. E ela tá louca ali, ó. Ela vai roubar não, rapaz. Você está cuidando dela, não é? Como um falcão. Estou cuidando, pô. Bora, dá uma explorada aqui. Ver se tem algo. Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra confessar, esse eu vou usar. Esse é algo pra confessar. Ai, ai. Dá pra eu estar com o piano, não? É. Vamos lá, coragem. A poeirinha saindo da janela. Jogo de Playstation 3, hein? Botaram esse detalhe aqui. É um gráfico absurdo. Não, isso aqui é remasterizado. Tá bom, isso aqui é o remaster. Mas, enfim. Remaster é só um polimento melhor, não é um remake. Olha, lá está a escola. Tá bom. Vamos lá pra escola. Pronto? Era o que eu imaginava que eu iria agora. Vou pra escola. Vambora, já entramos aqui? Estamos no cemitério. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Churrasquinho de estalador. Vamos embora. A carne não deve ser muito comestível, não. Pronto, peguei uma garrafa. Peguei garrafa, tem inimigo. Anda devagar. Vamos lá, é só a gente andar... Eita, tem um aqui. Caraca. Deixa eu jogar a garrafa. Jogar a garrafa lá pro outro lado, ó. Pronto. Peguei a garrafa, agora a gente passa por aqui, ó. Será que eu posso jogar de novo a garrafa lá longe, ó. Agora. Peguei a garrafa pra lá. Agora a gente consegue passar. Eu acho que eu devia ter pegado outra garrafa. Acho que agora eu gastei as duas garrafas e deu ruim. Show de bola. A porta é ali. Temos dois caminhos. Temos um pra subir e um pra descer. Vamos nesse de subir primeiro. Ih, esse aqui não era caminho, não. Desceu, tem vários. Tá vindo um ali. É só pra... Ai, meu Deus. Sai. Eles descem. O problema é que eu fiz barulho e esse aqui vai passar. Eu vou jogar um coquetel molotov no meio deles. Eu acho que teria sido uma boa. Atrair ele pra um lado e jogar coquetel molotov. Ô, Billy. Eles vão te perceber aí, cara. Show. Tá indo bem. Tá indo bem. Ainda bem que o meu instinto de querer matar todos os... Os bots... Tá desligado pra esses bichos aí. Que não ia dar bom, né? Eu ia acabar com a minha munição e não ia dar bom. Pera aí, vem pra cima de mim, não. Aí derrupa. É, todos nós odiamos. Show de bola. Vamos aproveitar agora pra... Não! Tem uma atrás da gente aqui. Ai, meu Deus. Ai. Agarrado. Agarrei na plantinha. Caraca, que barulheira. Ela sente o cheiro? Aí deu ruim. Eu vou é meter o pé. Caraca. Ih, já era. Eu vou morrer. Eu vou morrer, galera. Não tem pra onde ir. Ih, fechou já aqui. Cara, eu voltei tudo. Eu deixei a L pra trás, mano. E o Billy. É isso. Mata ele, cara. Não, não dá pra brigar com eles. Eitei. Não dá pra brigar com eles. Morre. Ai, ai. Tanto trabalho. Cara, eu vou jogar num bololô e tacar um coquetel molotov. Mas vamos lá. Me falaram. Que a parte stealth iria piorar. Vambora. 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 Depois eles foram. Pelo de bola. Pegar esse tijolo. Deixar eles pra lá. Vamos ver. Aqui tem um monte. Eu tenho que ver onde tá o... Tipo assim. Eu tenho que jogar pra um lugar. No outro e lá. No outro e lá pegar. Ó. Joguei. Agora eu vou andando, ó. Peraí que tem um tijolo aqui, ó. Peguei esse tijolo. Vamos tacar ele. Aquele ali tem que me dar passagem. Aquele ali me dar passagem. Eu vou jogar lá, ó. Vão todos pra lá. Aquele ali tem que sair dali também. Agora. Preciso fazer um outro barulho pra conseguir descer. Show de bola. Por enquanto eu não preciso jogar a garrafa. Por enquanto não. Tá. Eu tenho que descer. Tem dois ali embaixo. E tem uns aqui de cima. Caraca. Fiz agora. Sai de cima de mim. Ai, que caraca. Fiz agora. Vamos lá, Billy. Resolve aí, Billy. Resolve aí. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Precisava de uma... Precisava de um item. Pra... Pra jogar. Pra disfarçar pro Billy. Ele tá em apuros ali. Bom, já acabou o problema, né? Acabou, acabou. Deixei o Billy sozinho. Deixei o Billy sozinho. Mas protegi a Hélia. Ele se virou bem, pô. Ele tinha uma arma. Mas é que eu preciso de tijolo. Ih, aquele ali tá se transformando ainda. Aquele ali a gente vai ter que matar. Aquele ali a gente vai ter que matar. Tão se lamentando. Tem três aqui, ó. E agora? Será que é pra lá que eu tenho que ir? Não sei se é obrigatório matar ele, não. Vou tentar. Ah, gastei minha faca. Ah, não. Gastei a faca, cara. Errei o botão. É quadrado pra estrangular. Toma ali. Toma ali. Só que eu perdi minha faquinha, né? Pra matar instalador. Instalador. Pô, o caminho é todo igual, pô. Tá, instalador eu não mato, não. Ih, tem um ali. O que é isso? Aquele humano ali. Aquilo não é humano. Aquele acho que é o... Me viu. Aquele acho que é o meio termo. Tá se transformando ainda. É um corredor. Deve ser um corredor ainda. Tá sofrendo. Toma. Toma. De novo. Cara, eu tô errando o botão. Ah, morre então que eu quero recuperar meus itens. Eu tô errando o comando, cara. Perdi duas faquinhas, cara. Não posso mais errar a faquinha assim. Vou perder recurso pra depois. Não fiz nada no stealth aqui. Aqui eu fiz a moda... A moda... Tem mais gente aqui. Deixa eu ver. Tá. É um instalador... E dois corredores. Vambora. Vem cá, vem cá, irmão. Vem cá, chega tranquilo. Só que eu não posso gastar faquinha, não. Chega tranquilo aí, vem. Quadrado pra estrangular. Ai, tá vindo o instalador. É contigo, Billy. Tu tem munição infinita. Vai, Billy. Isso, boa luta, boa luta, boa luta. Vai, Billy. Atira aí. Será que a munição dele acaba? Vem, Ellie. Vai, Billy. Confio em você, irmão. Caraca. Pronto, já não vê mais a gente. Caraca, Ellie dá umas cabeçadas no zumbi, mano. Olha lá, o Billy empurrando o zumbi. O zumbi só quer saber de mim, cara. Que absurdo. Olha, só passando na frente dele. Eu vou recuperar minha vida, não sou maluco. Só foi por pouco, hein. Vamos lá, só falta esse. Não vou gastar meus recursos com ele, não. Acho que é só ele mesmo. Vamos pra lá. Vamos lá. Aqui deve ter item. Será que eu já posso ficar em pé? Ó, flecha. Olha que beleza. Dá pra dar umas flechadas no candão. E tá longe ainda. Será que a gente consegue entrar nessa casa? Não é nessa casa, né? É, o maluco corre, cara. Eu tenho que fazer todo um esquema aqui pra não fazer barulho. Isso aí é sacanagem. Isso aí é sacanagem. Ó, vacilo. Eu gasto meu negócio de vida. Tinha um leitinho aqui, ó. Pô, vai recuperar minha vida. Pra onde eu tenho que ir? Lá pra cima? Não tô entendendo pra onde eu tenho que ir. Opa. Deve ser a porta lá em cima. É, tu fica aí, bicho feio. Tu fica aí. Tem alguma porta aqui. Não sei pra onde tem que ir. Tô dando voltas e voltas. Me explica aí, Billy. Pra onde nós iremos? Eu vou correr mesmo. Aqui, nessa casa? Essa casa aqui tá recente, hein? Essa casa tá recente, hein? Serial, mais coisa pra recuperar vida. Aí eu dei mole mesmo. Pra ser perdido meus kits de vida. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver o que temos pra cá. Não, isso aqui era uma casa de exploração mesmo. Caraca. Qual o caminho que eu tenho que ir? E pra ser uma casa só aleatória. O caminho deve ser pra lá. O caminho realmente deve ser pra lá. A gente descobriu. Tem uma passagem ali. Opa. Opa. Ó, a pessoa correndo do lado dele, cara. Que absurdo. Vamos ver. De novo, voltamos aqui pra essa casa. Deixa eu ver essa garagem. Tem algum caminho. Tem uma porta aqui, ó. Por aqui, achamos o caminho. Tá amarrada do outro lado. Por aqui aonde? Vambora. Caminho do cachorro. Ah, vai passar. Vai ter um zumbi do outro lado. Caraca. Os instaladores invadiram a casa. Cuidado. Tem vários. Esse é o instalador? Parece o meio do caminho. A cabeça ainda não tá completamente coisada. Ele ainda não virou... Ele é um instalador. Mas ele ainda não fica andando por aí. Acho que é o que falaram. Que existe três níveis. Que é o corredor. Não, é o que se lamenta. É o que corre. É o que fica se lamentando ainda. Porque tem consciência que tá virando esse bicho. Ou tá dormindo. Vai que esteja... Dormindo. Aí. Tem vários. Galera, eu vou deixar essa casa aqui pra gente explorar. No próximo episódio. Vou me esconder aqui, ó. Atrás do galpão. Pra nenhum zumbi me pegar. Espero que vocês estejam gostando da saga. Até o próximo episódio, galera. Beijo pra vocês. E valeu. Dá uma olhada nos cards. Pra ver se vocês encontram algum episódio. Talvez que já esteja o próximo ou outro vídeo do canal. Valeu. Parapã, parapã, parapã. E aí 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 E aí